Olá rapaziada, vamos que vamos, HR VTURING, chegou pra gente com os faróis com DRL danificado, certo? Vamos fazer o reparo, daqui a pouco a gente vem com o resultado aí pra vocês, certo? Rapaziada, demonstrando aqui agora, já que finalizamos o serviço, trocamos a barra, adaptamos uma barra de DRL Agora eu vou ligar aqui pra vocês verem a apresentação Ligou, fez a apresentação, agora branquinho, perfeito, certo rapaziada, da forma que o cliente solicitou Vamos para a montagem Rapaziada, mais um finalizado, certo? Aqui é aquela HR V, tava com problema no DRL, tava tudo amarelado Fizemos a troca, olha agora como ficou, perfeito Certo? Você que tem um carro como esse, que dá esse problema no DRL, traz pra gente Tá? Nós fazemos tanto o reparo, quanto a troca, se necessário Aqui nesse caso foi necessário a troca, porque o tubo tinha queimado muito Tá? Então, agora zerou Fechou? É isso aí, valeu